E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Ó, eu tô aqui na Curva da Felicidade, que muitos chamam, né? Quem não conhece, essa daqui é a curva, ela vem lá, por exemplo, vem da Maranduba, da Lagoinha do Lázaro, da Enseada das Toninhas, sentido Ubatuba, centro, passa por aqui, né? E aqui é o fundo da Praia Grande. E isso aqui, tá aqui porque tem risco de desmoronamento ali, né? Então aqui, ó, foi interditado pela Defesa Civil, tem placa aqui, mas ainda assim eu vi, tinha gente pulando ali pra vir aqui, né? Então tem que tomar cuidado, tá, gente? Com todo esse alerta aqui, a galera na empolgação, na empolgação de vir num lugar bonito, acaba subindo ali, né? É a Praia Grande hoje, gente. Me dá um pulinho aqui, aí eu passei aqui por acaso. Provavelmente vão fazer algum trabalho aqui, esse é provisório, né? Que vão interditar mesmo, ó. E precisa, né? Porque depois morre alguém aí, a culpa é da Prefeitura, então estão certos em fazer isso, ó. Olha isso. Vou dar um zoom. Nossa, tá bombando. Bom, vou dar um rolê, vou até Itaguá, tomar um sorvete lá, quem quiser ficar comigo aqui. E agora com o drone, vem daqui por cima o movimento da Praia Grande. Realmente hoje tá bem cheio. Domingo, dia 7. Então o mês de janeiro costuma ser todo cheio, né? E eu acho que vai ser assim nos próximos dias também. Alevi um pouquinho durante a semana, mas os finais de semana com certeza fica desse jeito aqui, ó. Pera aí minha monta aqui, gente. Quem tá vindo das toninhas lá, da Enseada, Marandu, Balázaro, bem antes de fazer essa curva, tem uma entradinha aqui, ó. É a única. E aí você consegue estacionar o carro aqui. E aqui tem esse quiosque, que chama Mirante do Quiosque, ou Quiosque do Mirante. E olha só que sensacional. Eu adoro almoçar aqui, gente. Sério. E olha essa parte aqui, ó. Brabo, hein? E olha que bacana, ó. Ali no fundo das toninhas, ó. É a divisa, né? Das duas praias, esse quiosque aqui. Olha que lindo daqui. Um horário legal pra não pegar a trança, gente. Vai sair muito cedo, né? Antes das sete da manhã aqui, pra passar aqui pela Praia Grande. E depois pra voltar entre duas horas, três horas. Porque esse horário tá todo mundo na praia, né? Quem vai embora, vou foi de manhã. Ou então agora vai só no final do dia. Porque todo mundo já se acomodou e etc. Aí chega mais tarde, né? Enche. Olha a Praia Grande. Tá bombando. Gente, ó. Cheguei nessa loja aqui, ó. Frutas de Goiás, tomar um sorvete. Aqui tá Rua Guarani, né? Rua Guarani tem vários restaurantes. É onde vem todo mundo caminhar à noite, né? E a sorveteria, a partir das duas, tá aberta, ó. Chega lá. Vou pegar um sorvete lá. Tem muitos interessantes. Tem vários sabores legais aqui, gente, ó. Tem umbu, buriti, pera, tapioca, groselha, maracujá, manga, limão suíço, milho verde, seringuela, lixia, jabuticaba, graviola, cajamanga, pequi. Tem muitos sabores. Quem conhece? Comenta aí. Tem picolé de 10, de 16, de 8 e de 5. Hoje eu vou no de Siriguela. Outro dia eu comi essa fruta aqui e eu achei legal. Não tinha comido nunca. Primeira vez. Peguei esse e também nunca comi, gente. Mangaba. Diz o almoço que que é bom. Vambora. E é isso aí, galerinha. Um abraço pra vocês e até o próximo rolê por aqui. Tchau, tchau.